Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. Se acomoda bem aí que nós vamos de novo com The Witcher 3 Wild Hunt agora na nova versão Next Gen. Galera, é o seguinte, nesse vídeo... É um vídeo bem rápido, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês como conseguir a lanterna logo no início do game. Vocês sabem que The Witcher é um jogo que a gente explora bastante e muitos desses lugares no qual a gente explora é escuro, né? Cavernas e tal. E a gente geralmente utiliza ali a tocha, que já é o equipamento padrão que começa com a gente. Porém, existe a lanterna, que é algo muito melhor. Saca só. Tá vendo? Meu, não tem nem comparação, velho. É muito melhor. E eu vou mostrar pra você rapidinho como que você consegue a lanterna já no início do game. Por gentileza, já deixa aquele like desossador, ajuda a gente a dar essa força. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E verifique também, né, a possibilidade de se tornar um membro ativo. Aqui também ajudando a gente todo mês com um valorzinho pequenininho, precinho de um café, mano. Você ajuda demais e faz diferença enorme, beleza? Compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema e vem comigo pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui no local... Mano, aqui é bem início de jogo mesmo. Eu acho que todos vocês conhecem, né, esse lugar específico onde tem um monte de gente enforcada aqui, ó. Caso você não se lembre ou não saiba, tá? Eu vou mostrar pra você aqui no mapa, ó. Tá vendo aqui? Árvore do Enforcado. Fica em Velen. Tá? Tá vendo aqui? E bem nesse lugar que eu marquei o mapa aqui, ó. Que eu marquei no mapa, né? Nós temos uma caverna. Olha aí. Pegou? Bem aqui no início, ó. E é lá que a gente precisa ir, beleza? Vamos lá. Vai ter alguns inimigos ali pra gente enfrentar, mas não tem problema. Matei o Carpiado, sai. Olha o Snackerszinho ali, hein? Desce do cavalo, homem. Mano, são todos fraquinhos, tá? Vocês viram ali? É nível bem baixinho. Vamos já pegar tudo que eles fornecem, que é sempre bom, cara. É ingrediente, né? Pra gente poder construir. Ó, tá aqui. Chegando aqui, galera, olha ali. Tá aqui, ó. Logo na entrada, velho. Tá vendo aqui, ó? É esse item, cara. Essa lanterna, viu? Cara, não tem trampo nenhum. É só você chegar aqui e pegar a lanterna que ela vai estar no seu inventário ali pra sempre, irmão. Pra sempre. Ó, vamos lá. Deixa eu até tirar uma fotinha dela aqui. Que depois eu talvez... Use essa belezinha aqui. Beleza. Lanterna de vela. Agora a gente vai no inventário. Tá vendo ela aqui? Troca ela pela tocha. Ó lá. Agora, meu irmão. Já era. Estamos com a lanterna. E ela é anos luz à frente que a tochinha, cara. Olha aí a diferença, meu. Ó, vou pegar a tocha. Bem fraquinha, né? Bem fraquinha. A tocha é bem fraquinha se comparada à lanterna. Dica simples, dica rápida. Mas que com certeza vai te ajudar demais, cara. Ó. Mano, o bagulho ilumina muito. E dá pra continuar usando ela enquanto você enfrenta os monstros. Ó, não tem problema. Salva ou não salva? Cara, salva demais. Lanterninha salva demais. Então agora você sabe exatamente o lugar exato onde poder pegar a sua. Tá? Não tem erro. Vai lá logo no início mesmo do game. Beleza? Pega e aí fica bem melhor, com certeza, pra você poder explorar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto